Professor JazzGhost está de volta Com sua régua cada vez menor Porque ela cada vez quebra mais Mas eu não me importo com isso Eu cansei de dar aula para um bando de alunos desmiolados De novo Então eu decidi me tornar um empreendedor E vou abrir a minha própria escola De novo No vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo Comande a sua escola Dê o nome para a sua escola Qual vai ser o nome da nossa escola? Todo mundo está careca de saber Escola de Jeggues Nenhuma novidade E aí nesse jogo a gente é o diretor da escola E a gente pode escolher a nossa skin O que parece que esse cara tem duas rolhas presas nas narinas? Jesus amado Olha para a cara desse cidadão Ele parece que está pistolaço Gostei, gostei ele Esse aqui é o lote que a gente tem Para trabalhar a nossa escola Ou seja, dá para fazer uma escola grandaça meu parceiro Que o nosso objetivo aqui é ficar rico pra caramba Encher o pão do Didin Nosso objetivo é Ploriferar conhecimento Para que as pessoas possam ficar mais inteligentes Vamos construir a escola vai A primeira coisa que a nossa escola precisa são de paredes Obviamente né, pelo amor de Deus Então a gente vem, pega essa parede aqui E a primeira coisa que eu acho que eu vou fazer é o seguinte Eu vou mover ela mais ou menos para o centro do lote Vou trazer um pouquinho aqui para trás Porque eu acho que tem muito espaço para a gente trabalhar Então pode ter um recuo da rua Porque a gente não quer ter uma escola muito perto da rua Porque a gente não quer os nossos estudantes Sendo atropelados por esse bando de barbeiro Que anda nessas ruas aqui Nesse momento a gente tem apenas 2 mil reais Ou seja, estamos pobres Então a gente não pode fazer nada muito grandioso Nesse momento a gente só precisa de duas coisas Primeiramente uma sala para o diretor Que sou eu Eu acho que essa sala aqui está de bom tamanho E a gente obviamente precisa de uma sala para os estudantes estudarem Não que seja muito necessário Eu acho que uma sala dessa também está de bom tamanho Mas Jazz Ghost, só isso de escola? Cadê o banheiro? Onde é que as crianças vão fazer as necessidades delas? Pelo amor de Deus Que mané banheiro? Olha o tanto de mato que tem esse lote É espaço mais que o suficiente para você dar uma mijadinha Uma cagadola Privado é coisa de rico Agora a nossa grandiosa escola de Jags Precisa de uma porta de entrada Uma porta grande Imponente Rica E ostentadora Uma pena que a gente não vai ter nada disso Porque A única porta que tem disponível no jogo por enquanto é Essa portinha aqui Mas poderia ser pior, poderia ser uma porta de cadeia, não é verdade? Agora, vamos colocar aqui também Uma segunda porta Pode ser aqui do lado, pelo menos por enquanto Que vai ser a porta de entrada para a sala de aula Para a sala do diretor não precisa de muita coisa A gente só precisa pegar aqui A mesa do diretor Do chefão Do chefia Aí vamos dar uma girada aqui A gente pode colocar ela bem aqui no meio Beleza, galera Quem fizer gracinha vai ter que vir nessa sala Sentar nessa mesa Sentir a fúria do professor e as ghosts Porque aqui A chinela canta E para a sala do professor também não precisa de muitas coisas A gente só precisa colocar a mesa do professor Eu vou colocar um quadro também Porque ficaria muito feio Uma sala de aula sem quadro Mas por incrível que pareça Eu acho que não precisa E agora a gente coloca as mesas e cadeiras dos alunos E essa é uma parte importante Porque o número de alunos que você vai ter na sua escola Vai ser o número de cadeiras e mesas de estudante que você tiver disponível Então, por exemplo, no nosso caso aqui, olha A gente tem seis cadeiras para estudantes Então a gente vai ter seis alunos E como sobrou um dinheirinho Eu vou botar uma janela aqui no nosso colégio Que pelo amor de Deus, né, rapaziada? Os moleques não podem estudar no escuro, né? Aí, por hora tá bom Três janelas aqui na sala de aula E duas na sala do todo poderoso diretor de as ghosts Beleza A gente tem as salas prontas Os objetos colocados dentro da sala Tá faltando o quê? Um professor, né, caramba? Você tá achando que eu vou dar aula pra esse bando de carniça? Você acha que eu vou chamar um fantasma lá de cima Que vai descer E vai começar a dar aula pra essa rapaziada aqui? Lógico que não Temos que contratar um professor Pra gente contratar um professor A gente vem aqui na mesa do diretor Que é o papai aqui Clica nela E aí a gente pode começar a procurar por empregados Aí a gente tem que esperar um pouquinho aqui Que tá, né, mandou a vaga de emprego Agora tem que vir gente interessada Pelo amor de Deus, que vem alguém Senão a minha escola vai falir antes de eu abrir ela, pombas Opa, encontramos um candidato pra vaga de professor Ele chama Rale... Rale... Raleira Olha que porcaria de nome é esse Por que ele não pode ter só um nome comum? Tipo Josilênio Olha só, eu gostei desse rapaz Ó, tem uma cara simpática É um cara animado Tem uma cara de ser um professor, gente boa Gostei, gostei Então a gente vem aqui Aperta as mãos dele E a gente contratou ele E por incrível que pareça Essa aqui é a nossa escola no momento Você não me critica não Eu sou pobre por enquanto Mas um dia nós vamos ficar ricos Aí a gente dá play aqui E a gente tá pronto para começar O primeiro dia letivo Aí galera, ó O professor já tá chegando Eu acho que... Esse... Meu Deus São duas pessoas aqui Gente Por que vocês estão se encoxando? Aí ó Esse aqui sou eu, galera Tô indo pra mesa do diretor Senta, meu filho Senta na sua cadeira Que hoje você vai ser patrão Chega de dar aula Pro monte de moleque Pequetré O que... O que esse cara tá fazendo? Ô seu energúmento Você tá psicografando agora? E aqui começou as aulas, galera Por enquanto a gente só tem um aluno Por que a gente só tem um aluno? Eu tenho seis cadeiras, caramba Não era pra eu ter seis alunos aqui? É, eu não tô entendendo é nada Olha, galera Esse caderno e essa caneta É só um JPEG safado Colado na mesa Ahn... E o diretor continua Escrevendo no ar Ele tá escrevendo no ar É, como vocês podem ver A minha versão diretora de escola Tem um sério problema A gente pode acelerar o tempo Pra poder passar mais rápido Será que vai vir mais alunos? Não Não vai vir mais alunos Pelo contrário Tá todo mundo indo embora Porque já anoiteceu Eu espero que no próximo dia Né? Rapaziada, chegue Eu não gastei dinheiro Com essas seis cadeiras aqui A toa, não Ah, tem mais gente chegando agora, galera E de novo Lá vem o trenzinho da alegria Meu Deus do céu E olha pra esses estudantes Eu achei que eu ia começar A dar aula pra um monte de criança Mas olha pra esse cara O cabelo dele é cinza Isso não é uma criança Isso é um velho, idoso, caquético Moça, o que você tá andando No meio da sala de aula? Para de ser folgada E senta na sua cadeira Pelo amor de Deus Senão você vai pra diretoria, hein? Você vai pra diretoria, minha parceira Ahn... Diretor Jazz Ghost O que você fica fazendo o dia inteiro? Essa sala literalmente não tem nada É só um monte de parede branca E você... De novo Ô seu imbeciloide Até quando você vai ficar escrevendo no ar? Larga de ser vagabundo Vai trabalhar, caramba Mais um dia de aula se passou E aí a galera tá toda indo embora Eles conseguem Todos eles atravessar a parede Ou seja Aparentemente a gente tá na escola Dos X-Men Opa, apareceu alguma coisa aqui na nossa tela Cecília gostaria de se juntar Aos seus amigos Durante um projeto de grupo Todos os amigos de Cecília Estão em um grupo Aí eu posso reorganizar os grupos Pra poder deixar a Cecília entrar Ou eu posso falar que não Dá muito trabalho Que muito trabalho Eu já mostrei esse diretor pra vocês Ele fica o dia inteiro Olhando pra uma parede branca E escrevendo no ar Ele é um completo vagabundo Não tem nada pra fazer Então sim Você pode trocar de grupo Não tem problema Lá vem o trenzinho da alegria Esse cara tá vindo estudar de terno Definitivamente Isso que não é uma escola pra crianças Será que agora a gente vai preencher Todas as cadeiras da sala de aula? Eu acho que vai, hein Agora vai, hein, galera Aê, rapaziada Agora sim Ô seu velho idoso do caramba Senta na sua cadeira, pelo amor de Deus Impressão minha Ou esse moleque Que se parece muito com o Light Agami Do Death Note Porque se for ele Essa escola vai começar a ter um sério problema É à medida que o nosso colégio Vai aumentando de tamanho Vai aumentando o número de alunos A gente consegue destravar upgrades Como, por exemplo, esse aqui Se eu tiver no mínimo Quatro estudantes no meu colégio Nesse momento eu tenho seis Eu consigo destravar novos objetos Caraca, agora a gente pode comprar Aquelas mesas de aula de química, velho Agora sim, hein, meu parceiro Ih, o diretor Continuou sem nada pra fazer Só pra não dizer que eu sou insensível com você Olha o que eu tô fazendo, ó Ó, ó, que bonitinho, ó Aê, ó Tamanho do plantão que eu comprei Pra você aqui Pra sua sala Agora você não precisa ficar fingindo Que tá trabalhando Escrevendo no ar Você pode Pegar sua planta, por exemplo Eu vou fazer o seguinte também Como eu tô com dinheiro aqui Eu vou expandir a nossa escola Eu vou pegar essa parede Vou jogar aqui uns Dois blocos pra trás Vou dar uma expandida De três metros de largura E vou criar um corredor central Pro nosso colégio Por hora eu vou deixar Esse corredor do tamanho aqui Da sala de aula Pra poder ficar alinhadinho Mas depois a gente pode expandir ele E aí vamos colocar Um chão bem da hora pra ele E aí para o chão desse corredor Seria interessante ser algum tipo de azulejo Tipo, esse chão de pedra aqui, ó Aê, ó, agora sim Ficou show E pra terminar, agora a gente precisa colocar Uma porta de saia daqui Senão os alunos não vão embora Isso que vira uma prisão Aí, ó, a galera indo embora Pelo novo corredor Eles continuam conseguindo Atravessar as portas Isso é totalmente incrível Mas aos poucos A nossa escola está aumentando De tamanho, rapaziada Já, já eu começo Meu império educacional E vou ganhar dinheiro pra car... Vou compartilhar conhecimento Todo mundo vai sair inteligente Vamos continuar Opa, evento novo no nosso colégio Parece que vai rolar um baile Não sei aonde Essa escola só tem três cômodos E um deles é um corredor Que não deve ter mais que cinco metros quadrados De largura Há rumores que está chegando Um baile preparado pelos estudantes Com certeza vai ser uma boa festa Aí eu posso falar Sim, eu como grande diretor de S-Ghost Vou apoiar essa festança Eu posso ser o cara amargurado Sempre que vai falar Não sem festa no meu estabelecimento Mas como todos vocês já estão cansados de saber Se uma coisa que professor S-Ghost adora É dançar no bailão Uhuhuhu Então vamos cooperar com a rapaziada Isso com certeza vai deixar eles felizes E aí eu posso escolher o quanto de dinheiro Eu vou gastar nessa festa Aí eu posso escolher o quanto de dinheiro Eu vou gastar nessa festa Cem, quinhentos ou mil reais Nesse momento eu só tenho seiscentos reais Então eu não posso investir muito Vai ser só cem reais mesmo E agora eu tenho que escolher Em qual ambiente da escola vai ser a festa E o único ambiente que dá pra fazer Ó, a gente pode fazer a festa Na sala do diretor Aqui nunca tem porcaria nenhuma mesmo Olha que louco, galera As luzinhas de discoteca piscando Caraca, não é que tá rolando uma festa mesmo, rapaziada? Olha pra isso Meu Deus do céu Olha pra dança dessa galera É um mais esquisito que o outro Moça, por que você tá dançando virada pra parede? Isso não faz o menor sentido Eu sei que a sala é apertada Mas você não precisa disso não Olha, isso aqui tá parecendo um monte de Dancinha do Tik Tok E olhando por esse ângulo Tá bem ridículo Olha lá, galera O Kira do Death Note Tá se jogando na pista de dança É isso aí, rapaziada Eu quero ver todo mundo se divertindo Depois você vai escrever o nome de geral no caderno E vão matar todo mundo Eu consegui juntar mais um pouco de grana Eu pensei da gente fazer uma expansão No nosso colégio Começar a adicionar mais salas de aula Então eu pensei da gente puxar pra cá E depois puxar pra cá Aí eu vou fazer duas salas de aula, galera Vamos colocar as portas A mesa do professor O quadro E o máximo de mesa que der pra colocar É Essa sala de aula aqui vai ficar um pouquinho apertada Mas é o que tem pra hoje Porque nessa sala aqui Eu tenho pouco dinheiro Mas eu pensei da gente colocar Aquelas mesas de química Pra gente fazer uma sala mesmo de química Tá ligado? Não deu pra colocar muita coisa Mas eu acho que a gente já tem o começo aqui Pra nossa sala de química Agora vamos fazer o dia passar bem rápido aqui Pra ver se vão chegar novos estudantes No nosso colégio no dia seguinte E meu Deus do céu Essa sala aqui tá um lixo, hein? Ah, peraí, peraí, galera Finalmente esse diretor vai servir de alguma coisa? Se a gente tem novas salas de aula A gente tem que procurar novos professores Pra trabalhar nelas, né? Dã Bom, apareceram duas opções de professores Tem essa mulher Que se chama Tony E tem esse cara aqui que Ele parece ter muito cara de agiota Mas, olhando aqui, galera A experiência dele é muito maior do que o dessa mulher Então, eu vou ter que contratar ele Tem dinheiro pra isso? Não Mas ele não precisa ficar sabendo Aí, galera Amanheceu mais um dia Será que vão chegar alunos novos? Eu não sei não, viu? Também tá todo mundo grudado Não dá pra saber quantas pessoas Tem no meio daquele vucu-vucu ali Vamos ver, galera Vamos ver, vamos ver Olha só Tem gente indo pra sala de aula nova Ah, esse cara virou professor Da aula de química, velho Não, meu Deus do céu Era pra você ser professor Dessa sala aqui Que ia ter mais aluno, caramba Não é pra isso que eu te pago, não Filha da mãe Me fez gastar dinheiro à toa Mas olha que da hora, galera Tem uma rapaziada mexendo com os copos Minha senhora Se você explodir o meu colégio Você vai pagar o conserto, hein? Mas professor Não Professor não Diretor de S-Ghost vai ficando por aqui Aos poucos A nossa escola de jegs Está ficando cada vez maior Se vocês curtiram Essa bodega véia De vídeo Deixe seu like E se vocês quiserem mais um episódio Desse jogo Comenta aí debaixo O que você quer, beleza? Agora Eu vou ali Porque eu já estou empunhado Com a minha caneta invisível E eu preciso Assinar algumas coisas Falou com vocês, rapaz Até mais, hein? Diretor de S-Ghost Como que o estudo poderoso faz Falou E aí E aí